Dezenas de provas em foto e vídeo, documentos não classificados, avistamentos de OVNIs e pesquisas arqueológicas. Esse é o infinito, e hoje você conhecerá sem evidências concretas da existência de alienígenas. O que são OVNIs? Acredito que até uma criança sabe a resposta do que significa essa sigla. Um OVNI é um objeto voador não identificado? No senso comum, isso significa um tipo de disco voador. Mas você já se perguntou por que imaginamos os OVNIs assim? Quem disse que alienígenas viajavam em uma nave assim? Acontece que há uma explicação. As primeiras menções ao OVNIs em formas de disco foram em 1935 no Canadá. Mas os OVNIs ganharam popularidade em 1947. Foi então que o empresário americano Kenneth Arnold, enquanto pilotava seu avião, notou nove objetos voadores, cuja velocidade estimou em mais de 1600 km por hora. Eles emitiam um terrível brilho azul. Ele descreveu o movimento desses objetos assim. Era como se pegassem um prato e o jogassem na água. Como se estivessem jogando pedrinhas. Em 7 de abril de 1950, Arnold ficou surpreso que os jornais o entenderam mal. E um após o outro, escreveram manchetes como se ele tivesse visto objetos semelhantes a pratos. Para ser sincero, eu nunca soube se Arnold realmente viu esses objetos ou se ele era um cético. Mas o fato é que os OVNIs ficaram conhecidos e começaram a ser comentados. Todos estavam curiosos sobre o que havia fora da Terra. Então se tornou comum e natural acreditar em teorias sobre o espaço. Você já considerou que OVNIs podem não existir? E que são apenas pessoas como nós. Só que do futuro ou do passado. O fato é que os antigos egípcios tinham o hábito de registrar informações nas paredes. E construir enormes pirâmides. Existem muitos registros que quase dizem diretamente que a humanidade já esteve no espaço. E era uma super civilização. Acontece que algo claramente não saiu como planejado. E acabamos começando tudo de novo. Há uma boa história sobre isso no videogame Horizon Zero Dawn. Onde a Terra foi escravizada por robôs. E a humanidade criou um projeto que os reviveria em alguns milhões de anos quando os robôs falhassem. Talvez os humanos já foram uma super civilização. Mas em algum momento fomos derrotados em uma guerra. Ou nos auto destruímos. E para preservar nossa espécie criamos um mecanismo especial para repovoar todo nosso planeta com humanos novamente. Basicamente isso explica porque nosso planeta quase nunca é salvo de grandes impactos de meteoritos que podem causar catástrofes em massa. Simplesmente pessoas mais evoluídas do passado estabeleceram uma proteção especial que nós ainda não sabemos devido ao nosso conhecimento. Eu sugiro que não nos afastemos muito do assunto e prestemos atenção a um fato conhecido pela ciência. As pirâmides de Giza são uma das construções mais majestosas e misteriosas já erguidas. Há muitas lendas e mitos em torno delas. Elas estão associadas a eventos sobrenaturais e inexplicáveis. Os cientistas ainda se perguntam como uma civilização que não tinha ideia sobre os mecanismos complexos de elevação e cálculos precisos foi capaz de erguer estruturas tão perfeitas. Se olharmos mais de perto, podemos ver que todas as pirâmides de Giza foram construídas no cruzamento das linhas mais longas de latitude e longitude. Como isso pode ser explicado? Falando francamente, aquela teoria sobre a humanidade desenvolvida do passado começa a parecer muito mais interessante e plausível, pois é impossível explicar tudo isso de outra forma. Por outro lado, também há uma teoria sobre extraterrestres. Dizem que os extraterrestres vieram e lhes presentearam ajudando na construção das pirâmides. Aliás, há uma prova sobre esse assunto. Em uma das revistas populares de 1988, havia um artigo sobre uma descoberta incomum na grande pirâmide de Giza. Uma múmia humanoide foi encontrada lá. Ela estava em um sarcófago em uma das salas escondidas. Perto do corpo também encontraram um papiro que fala sobre o encontro do faraó Keops com um extraterrestre. Conta que a pirâmide não foi construída para o faraó, mas para um visitante alienígena. Ele avisou que os outros aliens chegariam em breve à Terra e a estrutura serviria como uma espécie de farol. Se acreditarmos na teoria sobre aliens e assumirmos que isso realmente poderia ter acontecido, as coisas começam a se encaixar. Percebemos que as pessoas desaparecidas poderiam estar relacionadas aos aliens. Ah sim, quase esqueci. Não falei sobre o caso de abdução. Aconteceu com um homem chamado Travis Walton, um trabalhador da indústria madeireira. Em 5 de novembro de 75, por volta das 18 horas, após terminar seu trabalho na floresta, Walton estava em uma caminhonete com mais seis colegas a caminho de casa, quando de repente viram um grande objeto em forma de disco parando acima das árvores. O OVNI estava a menos de 34 metros, quando Walton decidiu sair do seu veículo para dar uma olhada. À medida que se aproximava, um feixe de luz enrompeu do céu e Walton desapareceu. A polícia estava cética em relação às declarações de seus colegas. Todos pensaram que ele estava encobrindo seu assassinato, mas cinco dias depois ele retornou à Terra. Ele apareceu por volta da meia-noite, completamente desorientado e no mesmo local. Parecia que havia se passado apenas algumas horas. Ele relatou que se lembrava de estar em uma mesa em uma sala de hospital com três criaturas sem pelos realizando um experimento nele. Evidências da existência de OVNIs Essa foi a manchete em todos os jornais no dia em que o seguinte vídeo apareceu na internet. Ele mostra alguns objetos estranhos descobertos por um usuário do Google Maps. A cada três espectadores, um imediatamente começou a investigar, mas todas as tentativas se mostraram infrutíferas. O autor do vídeo não anexou as coordenadas exatas, tornando impossível encontrar o objeto. Claro, isso não poderia deixar de causar muitos debates acalorados sobre a credibilidade da fonte. No entanto, ufólogos estão convencidos de que se for verdade, então as figuras misteriosas vieram para a Terra do espaço. Poderiam ser organismos vivos, ou poderiam ser algum tipo de mau presságio. Depois de ouvir duas histórias, você pode pensar que os alienígenas são evasivos. Ninguém consegue registrar em vídeo, tornando o processo de descobrir outras formas de vida muito difícil. Mas isso não é verdade, e uma vez as pessoas conseguiram registrar algo em vídeo. Isso aconteceu em meados do século 20, bem sobre a capital americana. Por 17 dias as pessoas podiam ver uma série de ovnis pairando sobre o Washington DC. Claro, isso causou pânico em todos, incluindo a Força Aérea Americana, o aeroporto local, a administração da Casa Branca e Harry Truman, então presidente. Bem, se ouvisse algo assim sobre a minha cidade, eu entraria em pânico tanto quanto eles, com certeza. Especialmente quando você considera que ninguém conseguiu explicar. Nem a Força Aérea, nem a mídia, nem o governo. Era como se todos fingissem estar esperando para alguém dar uma resposta. Até a administração do Pentágono disse que não sabia o que fazer. A única boa notícia é que 17 dias após sua primeira aparição sobre a cidade, esses objetos misteriosos desapareceram, e ninguém os viu desde então. Pouco antes do incidente em Washington, a Força Aérea Americana lançou oficialmente um projeto chamado Sinal. Sua missão era investigar ovnis, examinar todas as evidências em vídeo e foto e patrulhar a área. Por um ano esse projeto foi classificado como secreto. O único objetivo do projeto era refutar a existência de ovnis. O problema é que os líderes do projeto parecem ter conseguido exatamente o oposto. Eles tiraram mais de 13 mil fotografias e vídeos, e quase mil deles não puderam ser explicados. Nem com a ajuda da ciência, nem com a ajuda da tecnologia, de forma alguma. No final, o governo teve que classificar todas essas descobertas como não identificadas. O chefe do projeto apoiou a hipótese extraterrestre da origem dos objetos, embora as autoridades a rejeitassem. A existência do projeto foi revelada em 1959, e em 1961 os documentos foram finalmente liberados. Não importa o quão grandes ou impressionantes possam parecer as descobertas e achados do passado, hoje ainda existem várias evidências da existência de vida extraterrestre. Por exemplo, aqui está um vídeo publicado há pouco mais de dois anos. O vídeo registrou um ovni. As imagens mostram claramente luzes formando um triângulo e voando na mesma direção do céu noturno. Alguns o interpretaram como um sinal do além, outros tinham certeza de que eram aliens. Ainda outros, os céticos permaneceram fiéis às suas crenças e declararam que não passavam de algum tipo de teste militar. Recentemente, espalhou-se uma notícia de que três lenhadores encontraram algum tipo de humanoide alienígena. Segundo eles, estavam caminhando na floresta e realizando suas atividades habituais, quando de repente ouviram um som estranho. Era semelhante a um zumbido, só que muito mais alto. Os homens olharam para cima e notaram um objeto em forma de charuto flutuando no ar e emitindo algo que parecia fumaça. Eles pensaram que era um avião caindo, mas ele mudou abruptamente sua trajetória, voou sobre as árvores e pousou a algumas centenas de metros. Os lenhadores foram atingidos por folhas caindo das árvores e rapidamente foram investigar o objeto não identificado. Poderia ser um astronauta fazendo um pouso de emergência? Ou ainda um avião, só que mais caro e bem… diferente? Ou talvez sejam aliens, afinal? O terceiro amigo perguntou aos dois amigos. Depois de trocar olhares, os homens abriram o cockpit do avião e ficaram chocados com o que viram. Eles encontraram uma criatura parecida com um humanoide, com uma tonelidade esverdeada e uma cabeça alongada. Ficou claro que não era uma brincadeira e que as pessoas estavam lidando com uma anomalia, com um verdadeiro alienígena. Os três imediatamente foram pedir ajuda, saíram da floresta, encontraram sinal, discaram o número de emergência 911 e voltaram. Mas não havia mais nada lá. A história soa estranha, no mínimo. Três caras caminhavam na floresta e afirmaram ter visto o alienígena. Ninguém teria acreditado nisso e muito menos teria escrito artigos sobre eles, se não fosse por uma coisa. Um deles, o terceiro, aquele que sugeriu que encontrariam aliens, era um ex-cientista de verificação de fatos sobre Ovilis. O homem nunca acreditou em aliens. Pelo contrário, ele defendia que tudo em nosso planeta foi feito por humanos e que nenhuma outra vida além da nossa existe na Terra. Uma entrevista incomum. As pessoas que viveram há uma guerra nuclear, que eles dizem que acontecerá em breve. No dia que o vídeo foi feito, o viajante do tempo estava fazendo uma pesquisa e observando as pessoas. Assim que esse vídeo apareceu na internet, causou muitas discussões acaloradas. Alguns começaram a atacar o vídeo, dizendo que até tem boa qualidade. Parece autêntico, mas é uma farsa. Outras pessoas estavam convencidas de que o viajante no tempo no vídeo é real. Eles ouviram seu conselho e já estão pensando em como mudar o destino da Terra. Sabe, geralmente eu tenho uma opinião bem formada, se é verdade ou farsa. Mas dessa vez eu estou com muitas dúvidas. De verdade. Por um lado é verdade que alienígenas realmente podem existir, ainda mais com um vídeo de tanta qualidade. Por outro lado, eu fico confuso com algumas respostas do viajante do tempo. Elas parecem ser o que uma pessoa normal responderia. Não parecem as respostas que um viajante do tempo daria. De qualquer forma, diz pra mim o que você acha nos comentários. Aliás, se realmente era um viajante do tempo, por que as pessoas no vídeo não perguntaram sobre algum evento futuro próximo fácil de confirmar? Mas mudando de assunto, temos muitos vídeos estranhos de Marte, então escolhemos um vídeo para investigar. Um rover que foi a Marte fez acidentalmente um vídeo de criaturas misteriosas. Entre a areia vermelha e as pedras na foto, você pode ver três objetos diferentes. São estátuas ou objetos em movimento. Cada um tem um cabelo na altura dos ombros e uma cintura fina. Até o braço levantado mostra onde a manga termina e a mão começa. Ao lado da figura feminina, há uma silhueta parecida com um homem careca vestindo algo verde. Na frente dos dois há algo parecido com uma criança sentada com as pernas esticadas e as mãos atrás das costas. O que você acha que pode ser? Um erro do rover de Marte que tirou fotos da paisagem em Marte ou criaturas de verdade? E se forem estátuas, o que estão fazendo lá? Nenhum astronauta as levou para lá? Astronautas nunca foram para lá. Então é um presente dos alienígenas ou um objeto de marcianos que ainda não sabemos sobre a existência. A próxima situação aconteceu aqui no Brasil, durante as férias de turistas britânicos. Eles estavam fazendo vídeos das crianças e não viram nada de errado ou misterioso. Mas assim que assistiram ao vídeo, perceberam algo. Vendo a repetição, as pessoas notaram uma criatura humanoide ao fundo, que estava imóvel e ao mesmo tempo observando a câmera. Segundo um dos ufólogos que analisou as imagens, as pessoas encontraram um representante clássico de aliens de origem extraterrestre. Os alienígenas dessa espécie tem cabeça grande, olhos enormes e pele cinza. Você também pode perceber um estranho brilho azul ao lado do alien. Enquanto um ufólogo está convencido de que finalmente temos uma prova de aliens, outras pessoas estão chateadas. Eles ficaram chateados porque o alien está certinho demais. É exatamente assim que o imaginamos. É exatamente assim que eles são retratados. E claro, isso tudo acaba gerando suspeitas. De qualquer forma, o público se dividiu. E ninguém sabe qual é o vencedor. Um jovem que adora observar o espaço decidiu espiar a lua. Quando de repente sua noite calma e tranquila se transformou em algo grandioso. E de certa forma sensacional. Ele viu três objetos voadores que passaram rapidamente perto da lua. Claro, pode parecer naves alienígenas. Mas também pode ser algo inanimado e inofensivo. Como por exemplo, destroços de um meteorito. Algum lixo espacial. Ou ainda, o vídeo pode ser falso. Sabe aquela sensação de que alguém está te observando o tempo todo? Pode parecer a princípio que você está doente ou que não dormiu o suficiente. Mas então você sente algo e no fim você está certo. Algo assim aconteceu com a garota na história a seguir. Exceto que no caso dela teve um desfecho espetacular. Ela estava voando a trabalho e não se sentia confortável. Ela decidiu tirar uma selfie e ver quem estava atrás dela. Talvez a resposta para a pergunta fosse simples. Mas seria melhor que ela não tivesse tirado aquela selfie. A garota tirou uma foto de um ser alienígena. Como um fantasma ou algo assim que estava sentado no avião olhando para ela. Claro que pode ser montagem e falso. Mas vamos supor que seja verdadeiro. Você acreditaria nisso? O que você faria? Muitas vezes as pessoas falam que tudo que é inexplicável é montagem, edição e coisas do tipo. Além disso, o autor do vídeo a seguir também foi considerado mentiroso. Mas essa opinião não durou muito tempo. Em resumo, o vídeo registrado por um homem no Chile mostra uma bola branca voando sobre a cidade a distância. Se aproximando rapidamente do local onde o cinegrafista está. Pode ser que aliens estejam tentando fazer contato. Ou que eles, como os homens de preto, queiram fazer com que as pessoas esqueçam tudo o que aconteceu. Mas quando outras confirmações do vídeo apareceram na internet, todos mudaram de opinião. Já outras pessoas que estavam lá, mas de um ângulo diferente, começaram a gravar e postar estranhos círculos brancos brilhantes na internet. Então, isso significa que aliens existem? É improvável que as pessoas tenham conspirado e decidido pregar uma peça nos moradores de lá? Motociclista e seus amigos literalmente congelaram com a câmera nas mãos ao ver esse estranho objeto na estrada. Ainda é impossível dizer com certeza se era um alien ou uma pessoa perdida. O vídeo mostra faróis iluminando uma figura magra, pálida e parecida com um humano. Ao mesmo tempo, a criatura tinha braços e pernas bastante longos. Vários motociclistas passaram pelo estranho, enquanto outros não seguiram adiante quando ele parou e olhou para eles. Curta esse vídeo se você também esperava o momento em que essa criatura corresse em direção às pessoas e elas fugissem assustadas. A maioria dos espectadores está convencida de que vemos uma simples encenação. Ou seja, não é nenhum alien nem uma pessoa aleatória, mas um amigo deles que interpretou o papel da estranha criatura. Se for o caso, ele fez isso muito bem. Tão bem que até eu acreditei. Mas e se não for uma encenação? Se assumirmos que as pessoas fazem vídeos encenados, então como você vai reagir aos pássaros do próximo vídeo? Você não diria que eles também decidiram pregar uma peça? A situação ocorreu na Califórnia, em plena luz do dia. O vídeo mostra dezenas de corvos gritando e circulando em torno de uma bola escura no céu. Aparentemente, não encontrando outra explicação, os espectadores começaram a exclamar que o estranho objeto no ar era um OVNI. E sabe de uma coisa? Eu vou concordar com a opinião deles. Não imagino outra explicação racional. Uma das teorias, aliás, era que os pássaros estavam circulando em frente a um balão. Parece plausível, mas é improvável que os pássaros tivessem uma reação tão estranha. Robô na Islândia Uma moradora de lá que estava visitando um lugar popular na Islândia, a cachoeira Death Foss, fez um vídeo assim como os outros visitantes. Depois de assistir ao vídeo em casa, ela descobriu algo estranho. A mulher percebeu que a câmera registrou um robô ou alienígena com movimentos estranhos. O lugar onde aconteceu isso aumentou o suspense. A cachoeira Death Foss é um dos principais pontos turísticos da Islândia. Os moradores de lá têm certeza de que aliens visitam nosso planeta ao longo de quase toda a história da humanidade. Nesse contexto, as lendas islandesas sobre trolls e elfos ganham um significado completamente diferente. Devido às condições climáticas, essa área foi uma das últimas a ser povoada na Terra. Os humanos só chegaram lá somente no século 9 depois de Cristo. Os islandeses levam a sério a existência do paranormal. Por exemplo, os construtores consultam especialistas em folclore antes de projetar uma nova estrada para não invadir acidentalmente as terras de criaturas mitológicas. Então, talvez não fosse um alienígena, mas um troll ou elfo registrado em vídeo. O vídeo a seguir foi feito em Miami. Um motorista de caminhão e seu parceiro testemunharam um fenômeno inexplicável no céu no início da manhã. O vídeo mostra dez luzes pairando sobre o solo, que desaparecem uma a uma. E agora imagine o quão surpresa ficou a família do autor do vídeo, pois eles sabem que o chefe da família nunca acreditou e não acredita em alienígenas. E eu fico me perguntando se esse vídeo é real. Que tipo de luzes estavam vendo? Seriam naves alienígenas ou algo diferente? Dobby na vida real Dobby é o personagem fofo do universo Harry Potter que, desculpe o spoiler, embora tenha morrido em um dos episódios, ainda vive em nossos corações. No entanto, espere um minuto. Parece que os fãs do mundo da magia ficaram tão inspirados por esse personagem que os eternos pedidos por sua ressurreição funcionaram e Dobby foi lançado em nosso mundo sem magia. Ou... nós trouxas nem podemos imaginar que milagres estão acontecendo ao nosso redor. Em algum lugar dos céus de Nova York, em 2018, havia um objeto misterioso. Especialistas disseram que a forma e a cor destacaram a possibilidade de ser um avião. Além disso, em câmera lenta, você pode ver que não há nem mesmo as asas. Igualmente confiantes, os especialistas rejeitaram a aversão de que as pessoas viram apenas um pássaro ou um drone. Na opinião deles, o objeto voou muito alto para um ser vivo. E era grande demais para ser um drone. Então, o que isso significa? Os cientistas se colocaram em um beco sem saída? Eles foram forçados a admitir que era um objeto voador não identificado de origem extraterrestre? Isso é muito interessante. Enquanto isso, no Japão, um OVNI foi avistado sobre a ilha de Kyushu durante o lançamento do foguete Epsilon-3. Ufólogos dizem que eram aliens observando o lançamento do foguete ao espaço. Alguns espectadores estão convencidos de que as luzes no vídeo pertencem a um avião comum. Ufólogos contestam. Voos sobre Kyushu foram proibidos na época do lançamento do foguete. No entanto, até mesmo seus colegas argumentam a favor da origem extraterrestre do OVNI. O vídeo mostra as luzes no objeto piscando, o que, segundo os ufólogos, é atípico para naves espaciais alienígenas. Círculo de Trigo Misterioso O círculo que você vê agora apareceu em 2002, em um campo perto de Crabwood, Inglaterra. Esse evento foi bem documentado, registrado e gravado em vários helicópteros. O que não foi documentado, no entanto, é o autor do desenho. Alguém fez isso em apenas uma noite, sem fazer barulho nem deixar rastros. Será algo sobrenatural? O que é ainda mais curioso é que o desenho continha uma mensagem secreta criptografada usando um código binário. A tradução revelou o seguinte texto. Eles conseguiram decifrar toda a mensagem exceto por essa parte. O que isso significa? Quem fez isso? O que eles querem? Nenhuma dessas perguntas foi respondida. A antiga mensagem na Grande Pirâmide de Gizé Enquanto estudava imagens de satélite das pirâmides egípcias, um pesquisador encontrou grandes e estranhos escritos. A mesma pessoa afirma que foi capaz de decifrar os escritos e concluiu que eles foram deixados por aliens. Segundo o pesquisador, a mensagem foi deixada para nós em hebraico. Uma das inscrições que ele encontrou foi traduzida como Eu sou quem eu sou, o criador de todas as coisas. E o segundo lê Eu sou o Deus e o Senhor das profundezas. Além disso, houve uma terceira inscrição. Ele afirmou que a próxima visita dos alienígenas à Terra ocorreria em 2022. A mensagem sobre a qual estou prestes a falar foi recebida em meados do século 20, mas ficou escondida do público por um longo tempo. Por que fizeram isso? Vamos tentar descobrir. A mensagem foi encontrada por moradores, que se depararam com um disco alienígena com um diâmetro de 43 cm e um peso de 14 kg. Aproximadamente Primeiro, o objeto foi considerado um fragmento de satélite, mas essa versão foi desmentida em seguida. O estudo do disco revelou cada vez mais mistérios. Havia hieróglifos estranhos em sua superfície em um livro com páginas de cobre dentro dele. A mensagem consistia em duas mil palavras, mas apenas a última frase poderia ser traduzida com precisão, que diz Você deve melhorar ou vai desaparecer. Assustador A descoberta foi inicialmente recebida com ceticismo e alguns até a encararam como uma farsa, mas alguns pesquisadores a levaram a sério e deram início a um grande esforço para traduzir o texto do livro. Um fato interessante é que o disco era uma estrutura altamente complexa. Tinha uma camada protetora contra a radiação e o cobre do qual as páginas do livro foram feitas era da mais alta qualidade. Estranho sinal Estranho sinal Os números foram usados para isso. Quando os números acabaram, as letras de A a Z foram usadas. Os 1 e 2 que aparecem são apenas radiação do espaço. E esse sinal foi 30 vezes mais forte. Nunca antes o Big Ear havia captado algo assim. Além disso, a frequência em que o sinal foi enviado é proibida na Terra. Acredita-se que há bons motivos para considerar a origem alienígena. O Planalto de Nazca, no Peru, onde viveram os Incas, é famoso por seus desenhos. De acordo com vários pesquisadores, eles são sinais de navegação que ajudam os aliens a se orientarem na área. Curiosamente, esses desenhos só podem ser vistos de cima e nunca do chão. Mas o Planalto de Nazca não se limita apenas a esses desenhos. Além deles, existe um sistema muito complicado de imagens consistindo em 700 formas geométricas e 13 mil linhas, que são feitos segundo uma geometria muito, muito complexa. É difícil fazer isso com tecnologia moderna, já que as linhas retas se estendem por muitos quilômetros em terrenos complexos, quase perfeitamente. Ou seja, sem erros e desvios de uma direção dada. É claro que seria muito difícil para as civilizações antigas fazerem isso por falta da tecnologia adequada. E mesmo que pudessem ter feito, não há um único traço de trabalho humano em tudo isso. Não pode ser atribuído às pessoas modernas também, porque assim que um carro passa sobre esse terreno, haveria rastros dele. O mesmo não se aplica ao caminhar. Os cientistas começaram a investigar o local e perceberam que muitos dos desenhos apontam para estrelas e constelações, além de fixar diferentes fases da lua, assim como pontos de nascer e pôr do sol. Além disso, alguns dos desenhos se sobrepõem, sugerindo que estamos diante de uma criação alienígena. No entanto, ainda é impossível dizer com certeza o que exatamente é e quem é o seu criador. Os Sumérios São uma antiga população do sul da Mesopotâmia, tradicionalmente associada ao surgimento da civilização, do surgimento da escrita, das primeiras cidades e estados. Acredita-se que os Sumérios possuíam um conhecimento astronômico muito extenso e podiam realizar cálculos com 15 dígitos, ou seja, com números acima de 100 trilhões. Até hoje, permanece um mistério para os cientistas como exatamente eles conseguiram fazer isso. Mas juntamente com isso existem outras coisas curiosas sobre os Sumérios. Por exemplo, a história nos diz que os primeiros 10 Reis Sumérios viveram um total de 456 mil anos, o que nos dá uma média de 45,6 mil anos de vida para cada um deles. Isso parece ficção, mas julgando pelas descobertas de pesquisadores, as cidades Sumérias estavam sob alguma forma de proteção de seres superiores. Talvez tenha sido isso que prolongou a vida dos líderes. De acordo com os textos Sumérios, seus reis eram apenas um terço humanos, mas na maior parte eram deuses. Durante as escavações, os cientistas encontraram tablets Sumérios, que mostravam foguetes espaciais em minas. Assim, aliens poderiam ter aparecido em nosso planeta há centenas de milhares de anos. Ao chegar à Terra, os aliens começaram a realizar um experimento genético em humanos primitivos. Foi assim que uma nova espécie diferente, por sua capacidade de atividade inteligente, pode ter sido obtida, que posteriormente foi controlada e guiada no caminho do desenvolvimento evolutivo. E aqui está algo que nos faz acreditar em aliens ou civilizações avançadas. Esse complexo de construções está no território da América do Sul há muitos séculos. Foi construído em 600 d.C. Os cientistas modernos ainda não conseguem entender como exatamente os antigos conseguiram erguer uma construção tão majestosa. O fato é que ele é composto por blocos, cada um dos quais pesa mais de 130 toneladas. Além disso, Puma Punku tem blocos de arenito vermelho, que pesam mais de 85 toneladas. Eles provavelmente foram levados para lá da pedreira mais próxima, localizada a 10 km de distância. Não está claro como conseguiram construir isso. O princípio de unir esses blocos gigantes adiciona combustível às... discussões. Todas as pedras foram tratadas de uma maneira especial, para que pudessem ser unidas sem usar argamassa. Para construí-las era necessário ter um sério conhecimento de geometria descritiva e técnicas especiais de processamento de pedra. E dado o tempo em que o edifício foi erguido, apenas uma coisa não está clara. Ou havia uma civilização super avançada ou foi feito por alienígenas. Qual teoria você acredita? Arte. É algo lindo que nos permite mergulhar nos pensamentos e aprender ou entender algo novo. Um dos artistas famosos é Domenico Ghirlandaio. Ele viveu na Itália do século XV e suas pinturas são ainda amplamente debatidas hoje. Para ser mais preciso, uma pintura em particular ainda é discutida apaixonadamente. A Madonna com San Giovannino. Qualquer um que olhe para ela pela primeira vez notará imediatamente a Madonna, o Pequeno Cristo e San Giovannino. No entanto, se você olhar de perto, também notará algo estranho. Um objeto desconhecido voando no céu. Considerando que foi criado no século XV, é preciso se perguntar o que o artista quis nos dizer com essa mensagem. Talvez o artista quisesse insinuar que não estamos sozinhos no universo. Ou ele pintou o sol de uma maneira tão diferente. Imagens de alienígenas na Índia. Essas imagens foram descobertas há cerca de 10 anos e ainda não podem ser explicadas pelos cientistas. Estão localizadas no estado indiano de Chatsisgarh, a 130 km da cidade de Raipur, e foram esculpidas nas paredes em uma caverna. As imagens mostram claramente algumas silhuetas que não se parecem com as de pessoas. Parece que essas criaturas estão vestindo trajes e segurando algo parecido com uma arma na frente delas. Além disso, na imagem há um objeto de três pernas que se parece com uma nave voadora. Essas imagens têm mais de 10 mil anos e ainda atraem turistas, pois uma lenda está associada a esse lugar. A lenda diz que uma vez, pessoas de pequena estatura desceram aqui e levaram um ou dois aldeões com elas. Em novembro de 2011, um rover foi enviado para o planeta vermelho. Três anos depois, o robô finalmente chegou ao local que era tão importante para fotografar. Esse lugar era o Eolismons. O rover fotografou todo o ambiente, concluiu a missão e enviou com sucesso os dados de volta para a Terra. Algumas delas foram publicadas pela NASA e internautas atentos imediatamente discerniram algo estranho em uma das imagens. Em algum lugar na superfície, havia algo semelhante a um crânio. A julgar pela sua estrutura, não parecia ser de um ser humano. Talvez fosse o crânio de um alienígena. No entanto, alguns ainda acham que há apenas outro fóssil tirado de um ângulo incomum. O que você acha? Não seria legal não ter que tentar decifrar mensagens, sinais ou códigos, mas apenas estar com alienígenas em uma nave espacial, discutir algo e obter novos conhecimentos? Na verdade, de acordo com muitas pessoas, algo semelhante já aconteceu com elas. Fique ligado para ouvir uma das histórias mais incomuns envolvendo abdução alienígena. A história é sobre uma mulher americana, Betty Hill, e seu marido, Barney. Os eventos ocorreram em 19 de setembro de 61. O casal estava dirigindo para casa depois de um fim de semana no Canadá, quando de repente viram um objeto muito brilhante e estranho no céu na frente deles. Era algo como uma estrela, que gradualmente se aproximava deles. Em seguida, quando a imagem se tornou um pouco mais clara, o casal viu uma nave em forma de disco voador, na janela da qual criaturas alienígenas eram visíveis. Nesse ponto, ambos tiveram uma perda de memória e não se lembram no que aconteceu em seguida. Só sabemos que Betty e Barney acordaram várias horas depois em seu próprio carro, a 100 quilômetros de distância do local do encontro com o OVNI. Os detalhes desse encontro misterioso foram apresentados por psiquiatras, que estavam entre os mais bem pagos e mais respeitados nos Estados Unidos. Ao trazer Betty de volta para aqueles eventos, eles aprenderam os detalhes daquela noite. Aconteceu, de acordo com a mulher, que ela e seu marido tinham sido levados para uma nave. Foram acompanhados por cinco pequenas criaturas, diferente dos humanos. Eles tinham peitos largos e rostos azul cinza. As criaturas fizeram todo tipo de teste nos humanos e conversaram com eles. Os aliens falavam com os abduzidos em inglês e entre si comunicavam-se com alguns sons misteriosos. De acordo com os resultados da hipnose, os psiquiatras chegaram à conclusão de que provavelmente havia algum objeto brilhante e que seria difícil dizer com certeza sobre o resto. Parecia que não havia mais nada, mas a história teve uma continuação inesperada. Durante as sessões hipnóticas, Betty desenhou um fragmento de um mapa estelar que as criaturas mostraram a ela. A astrônoma amadora Marjorie Fish viu o desenho e decidiu ver se alguma estrela poderia ser localizada como a abduzida as tinha representado. Pesquisas longas deram frutos. Fish encontrou um lugar onde o céu estrelado tinha uma visão como a do mapa de rio. O lar, presumido dos alienígenas, eram as estrelas do sistema binário Zera Reticuli, localizado a 39 anos-luz da Terra. Em seguida, o trabalho de Fish foi verificado por astrônomos profissionais, usando simulações de computador. Seus resultados foram confirmados. Os últimos anos foram repletos de sensacionalismo e manchetes sobre pesquisas em Marte e o início iminente do turismo espacial ao planeta vermelho. Agora temos muitas imagens fascinantes da estrutura do planeta e sua superfície. Mas, no geral, nada fora do comum. Nada além das seguintes imagens chocantes. Em 3 de maio de 2022, a mídia trouxe relatos de uma foto surpreendente. Um helicóptero em Marte capturou algo em comum. Em uma de suas fotos, os cientistas viram algo que parecia uma cápsula de pouso, um paraquedas e outros detritos espalhados pela paisagem marciana. Como o astrônomo Jonathan McDowell, do Centro de Astrofísica de Cambridge, Massachusetts, escreveu nas mídias sociais, tecnicamente esses são destroços de um disco voador alienígena caído. O engraçado foi que, nesse caso, os alienígenas em Marte são os próprios humanos. Mas há especulações de que seria parte de um aparelho que se separou durante o pouso do rover Persistence em Marte em fevereiro de 2021. O rover e o helicóptero pousaram em Marte em 18 de fevereiro de 2021. Quando o helicóptero fez seu voo inaugural em 19 de abril de 2021, tornou-se a primeira nave feita pelo homem a voar em outro planeta. Havia temores de que o helicóptero não fosse capaz de decolar em Marte, já que o volume da atmosfera é muito menor, menos de 1% que o da Terra, o que não deixava claro se ele poderia decolar. Mas o helicóptero cumpriu a tarefa e agora podemos admirar as fotos que ele tirou. Mas essa não é a única história sobre imagens misteriosas de Marte. O próximo caso não mostra evidências tão claras e diretas, e os pesquisadores ainda estão debatendo o que poderia ter sido. Ufólogos descobriram objetos de formato retangular não identificados em fotos do planeta vermelho que poderiam ser alienígenas. As fotos foram tiradas por um rover em Mount Sharp. Os ufólogos acreditam que os alienígenas não são nativos de Marte, talvez tenham vindo de outra galáxia. Segundo os ufólogos, eles podem observar a humanidade da cratera Kale, onde as fotos foram tiradas. Em agosto de 2020, o astronauta russo Ivan Wagner publicou imagens impressionantes em suas redes sociais. Na época, o astronauta estava na Estação Espacial Internacional. A filmagem mostra uma sequência de objetos luminosos. Eles apareceram quando Wagner estava filmando as luzes polares sobre a Antártida. O astronauta transmitiu informações sobre sua descoberta à Agência Espacial Federal russa. Meteoros, satélites ou reflexos da ISS estão entre as versões do que poderiam ser as imagens. Mas teóricos da conspiração também dizem que os objetos registrados pela câmera são OVNIs. De qualquer forma, segundo os acadêmicos, Wagner viu uma constelação de satélites Starlink, pertencentes à empresa de Elon Musk. Em qual versão você acredita? Diz pra mim nos comentários e fique ligado para conhecer mais evidências de que os aliens existem. O rosto de um alienígena na Lua Em 2019, o renomado ufólogo Scott Waring publicou uma foto misteriosa tirada por um astronauta durante a missão Apolo 14, de 1971, à Lua. O pesquisador percebeu um rosto alienígena em uma formação rochosa. Segundo o ufólogo, o rosto do alienígena, que pode ter vivido na Lua há muitos anos, não era muito diferente do humano. Ele tinha os mesmos olhos, boca, cabelo e testa. Suas orelhas eram maiores e o seu corpo bem maior que o de um humano. Scott Waring também olhou para o rosto com rugas e linhas de expressão do alienígena e concluiu que o representante de uma civilização extraterrestre era velho. Embora, como enfatizado por outros pesquisadores, não devemos tirar conclusões precipitadas sobre a correlação de características externas com a idade da criatura alien, quem sabe como seus corpos funcionam? Ainda na foto que foi estudada de perto por Waring, é possível ver a sombra de um astronauta com uma câmera, além de um martelo e uma caneca deixados por ele na rocha. O ufólogo disse que há décadas as autoridades ocultam das pessoas os vestígios de civilizações extraterrestres. Segundo ele, há evidências suficientes de que os terráqueos não estão sozinhos no universo. O ufólogo disse que essas faces de alienígenas em rochas ou colinas são as descobertas mais importantes da astronomia, astrofísica e astrobiologia na história da humanidade. Um túnel alienígena subterrâneo em Marte Não é segredo que muitos ufólogos acreditam que a mídia está escondendo a existência de alienígenas. É por isso que os pesquisadores estão envolvidos no estudo de fotos dos planetas. Observações detalhadas fazem cada vez mais surgirem fatos novos. Eles não deixaram passar as fotos de Marte. Um grupo de ufólogos encontrou novos lugares e objetos que teriam sido abandonados por alienígenas ou habitantes de Marte. Após publicar as fotos que foram tiradas com um orbitador, o cientista ampliou a imagem e notou um grande buraco na superfície do planeta, que parece a entrada de uma base subterrânea de alienígenas. A entrada para o túnel subterrâneo está localizada na calota polar norte. Um dos ufólogos relatou que teve muita sorte nessa descoberta. Ele também acredita que todas as fotos são editadas antes de serem postadas ao público para esconder toda a verdade sobre a existência de alienígenas. Seja como for, é impossível confirmar, seja a opinião dos céticos ou daqueles que concordam com o ufólogo. Uma mensagem para os alienígenas Quando aprendemos sobre a existência de vida extraterrestre, a primeira pergunta que provavelmente nos fazemos é Como nos comunicaremos com eles? Agora, no ano de 2022, essa questão parece mais relevante do que nunca. Áreas de censureamento remoto mostraram que a grande maioria das estrelas em nossa galáxia contém planetas. Muitos deles exoplanetas. Muitos deles possuem água líquida na superfície, o que é um pré-requisito para a existência de vida. Como sabemos, a probabilidade de que haja vida em pelo menos um em um bilhão desses planetas é bastante alta. Então, vale a pena pensar em maneiras de se comunicar com extraterrestres. Organizações espaciais em todo o mundo, incluindo a NASA, estão ansiosas para fazer contato com a vida alienígena. E a NASA criou uma maneira chocante e um tanto controversa de chamar a atenção dos aliens. Como? Enviando nudes Sim, você ouviu direito. A NASA planeja fazer isso usando sinais binários fora da Terra para atrair inteligência extraterrestre. Uma mensagem binária codificada foi desenvolvida para essa finalidade. Inclui os conceitos matemáticos e físicos básicos para a criação de um meio de comunicação universal, seguido de informações sobre a composição bioquímica da vida na Terra e descreve a posição do sistema solar e da Via Láctea em relação aos aglomerados globais. O projeto é conhecido como o Farol na Galáxia e mostra vários diagramas e gráficos que descrevem a bioquímica da vida na Terra e duas caricaturas representando os corpos masculino e feminino. Toda mensagem é apresentada em código binário, já que essa é a forma básica de comunicação digital que os aliens também podem usar para trocar mensagens. Esse projeto gerou controvérsia entre pesquisadores de todo o mundo, desde seu início. Para muitos, esse experimento é uma perda de tempo, ou na pior das hipóteses, uma aposta potencialmente perigosa. Stephen Hawking, um dos maiores físicos de todos os tempos, alertou que os aliens podem não nos ver, assim como não vemos as bactérias. Como ele disse, se você olhar para a história, poderá ver que o contato entre humanos e organismos menos inteligentes muitas vezes teve resultados desastrosos e os encontros com tecnologia avançada e primitiva terminaram mal para os menos avançados. Hawking continuou dizendo que os aliens podem ser muito mais poderosos do que nós e o contato com eles não é uma boa ideia, mas obviamente nossa curiosidade nunca diminuirá até conhecermos os segredos do espaço. Seja como for, é improvável que enviemos a mensagem a tempo ou para o planeta certo. Além disso, não temos como saber quem será o destinatário, e se dermos nosso endereço a uma espécie alienígena que come pessoas. No entanto, para muitos exploradores e fãs do espaço, o projeto é importante, e só podemos esperar novidades no futuro próximo. Entrevista com um ex-funcionário da NASA Parece que estamos sozinhos nesse universo, porque é impossível confirmar qualquer evidência da existência de alienígenas. Muitos fatos e argumentos ainda dependem apenas de especulações. Mas tudo mudou drasticamente nos últimos anos, quando começou a pesquisa de corpos espaciais individuais como Marte e de fenômenos espaciais em geral. Anos de pesquisa desvendaram muitos mistérios do universo, mas a existência de alienígenas permanece sem resposta. No entanto, um ex-cientista da NASA acredita que um encontro alienígena-humano ocorrerá em breve. Jim Graham, que se aposentou como cientista-chefe da NASA em janeiro desse ano, disse à BBC que muitos dos alienígenas estão em lugares muito semelhantes à Terra. Curiosamente, esses planetas têm uma das condições mais básicas para a existência da vida. Há água, e não apenas na forma líquida, mas também nas formas sólida e gasosa. Ele acrescentou que durante seu trabalho a organização fez um tremendo progresso, e durante os 40 anos em que trabalhou na indústria espacial, ele e o resto da equipe perceberam muito. Jim Graham também disse que o telescópio espacial James Webb poderá ajudá-los a analisar as atmosferas de planetas atualmente inacessíveis. E a NASA poderá até provocar os observadores mais curiosos com algumas imagens de tais planetas. O telescópio também pode ajudar a comparar as atmosferas de planetas distantes com aqueles que já conhecemos bem. Jim chamou isso de um grande passo à frente e sugeriu que nos próximos anos podemos ter descobertas surpreendentes. Essa pesquisa pode ser a resposta para uma pergunta-chave que incomoda a todos. Estamos sozinhos no universo? Os sumérios são tradicionalmente associados ao surgimento da civilização, à origem das primeiras cidades e estados da antiga Mesopotâmia e ao surgimento da escrita. Eles deixaram para trás muitas tábuas de argila. Nelas gravaram mitos, crônicas históricas, leis e muito mais. Os textos decifrados mostram que os sumérios tinham amplo conhecimento de astronomia, matemática, medicina, metalurgia e agricultura. Eles também foram esclarecidos sobre o universo, estrelas e planetas. Decifrando as tábuas, alguns pesquisadores concluíram que elas contêm informações sobre a comunicação dos sumérios com os mensageiros da civilização alienígena, que vieram do planeta Nibiru. Ele gira em seu sistema estelar em uma órbita muito alongada e passa perto do sistema solar uma vez a cada 3.600 anos. Sobre o suposto contato entre os sumérios e os alienígenas é dito, por exemplo, em um antigo texto mesopotâmico, que foi escrito por volta de 2.500 a.C. A lenda fala do rei Etana. Um dia, um escudo de ferro voador pousou perto do palácio do rei. Ele não tinha medo de visitantes e, aceitando a oferta, visitou a lua, Marte e Vênus. Após duas semanas de ausência, o rei voltou ileso, e os convidados estrelares até ficaram em seu palácio por vários dias. Talvez essa seja apenas uma bela lenda, ou talvez seja realmente verdade, e esse pode ser considerado o primeiro registro histórico de contato. Em geral, os sumérios e os aliens são um dos temas favoritos de vários tipos de ufólogos e adeptos da teoria da origem alienígena da humanidade. Williams Enigmalith Às vezes, os cientistas colocam as mãos em artefatos cuja origem é muito difícil de explicar. Dúzias de suposições diferentes aparecem, no entanto, tem pouco a ver com a ciência e, às vezes, até contradizem o senso comum. Existe até um termo especial para tais descobertas do mundo científico. Ulpart Um exemplo disso é o chamado Williams Enigmalith. Essa palavra é composta de duas raízes gregas, enigma, que significa enigma, e litos, que significa pedra. No final dos anos 90 do século passado, o engenheiro John Williams estava de férias no campo em algum lugar da América do Norte. E foi ali que ele encontrou um plugue de três pinos inserido em uma pedra. O exame parcial desse artefato geológico elétrico mostra que a própria pedra é uma formação granítica com cerca de 100 mil anos de idade. É composto por quartzo, fel de espato e mica. Não é possível descobrir que o corpo do Enigmalith era feito. Mas não é metal nem madeira e certamente não é plástico, borracha ou qualquer outro material conhecido. Além disso, não há vestígios de que o plugue foi colado ali, se foi usado cimento ou qualquer outra tentativa de inserir artificialmente o plugue. Ou estava apenas petrificado. Mas isso é possível? Alguns cientistas consideram isso uma falsificação grosseira, enquanto o próprio Williams afirma que é uma evidência direta da existência de uma civilização antiga avançada desconhecida. Afinal, se a autenticidade dele for comprovada, poderá mudar radicalmente toda a história conhecida da humanidade. Você acha que podemos tratar isso como uma evidência enigmática de que civilizações alienígenas nos visitaram? Diz pra mim nos comentários e fique ligado para ver mais achados e artefatos assustadores que podem sugerir que aliens já nos visitaram antes. Múmia alienígena As escavações arqueológicas no Egito sempre trazem surpresas. Uma delas trouxe ainda mais surpresas porque os arqueólogos encontraram uma múmia bastante incomum, com características faciais não naturais e uma forma alongada de crânio. De acordo com testemunhas, a cabeça da múmia se parecia muito com alienígenas de filmes de ficção científica. A análise mostrou que a múmia alienígena foi enterrada na tumba por volta do ano 323. Somente pesquisas mais detalhadas, em particular a análise do DNA, permitirão determinar se a múmia pertence a um ser alienígena. Uma pedra com símbolos alienígenas Em 2019, um homem de férias na ilha japonesa de Okinawa encontrou algo em comum. Caminhando pela praia, seus olhos caíram sobre uma pedrinha única, que se diferenciava do resto das pedrinhas. Ele contou aos internautas sobre uma descoberta tão estranha, anexando uma foto do objeto como prova. É necessário até mesmo olhar muito de perto para a pedra, porque já é muito bem visível um conjunto de padrões marrom-escuro que consistem em linhas suspeitamente planas, quadrados e triângulos. O homem observou que se você olhar para a descoberta de perto, poderá ver claramente manchas de outras rochas. Acontece que isso não pode ser algum tipo de falsificação criada pelo homem. Além disso, é improvável que a natureza também possa desenhar imagens e símbolos tão incríveis na pedra. Muitos usuários concordaram que o homem encontrou um artefato de origem alienígena, criado por representantes da civilização extraterrestre. Eles sugeriram que esses símbolos ambíguos podem ser criptografados com algumas informações importantes. Parece que o dono do artefato precisa urgentemente entrar em contato com especialistas, porque é possível que essa pedra seja uma obra de arte de uma civilização extraterrestre. Pinturas de rocha No estado de Shatsgarh, localizado no coração da Índia, os arqueólogos encontraram as imagens de alienígenas mais antigas do mundo. Segundo especialistas, a idade das pinturas rupestres pode ser estimada em 10 mil anos. É surpreendente que elas praticamente não tenham desaparecido, embora há muito tempo tenha se passado. Elas retratam o momento do aparecimento de criaturas com rostos indistintos, mas isso claramente não é humano. Alguns deles são retratados vestindo trajes espaciais e carregando objetos semelhantes a armas. Entre as pinturas rupestres pode-se notar também um objeto tripé, que provavelmente era o transporte dessas criaturas. E se os habitantes de outros planetas realmente visitassem a Índia? Então parece lógico que as testemunhas oculares desses eventos não tivessem outra coisa a fazer se não imortalizar a memória daquele encontro nas paredes das cavernas. Aliás, os moradores têm uma lenda antiga sobre homenzinhos que vieram do céu e sempre levaram um ou dois aldeões com eles. E nunca mais voltaram. Mas isso não é tudo. Em 2018, uma equipe de cientistas poloneses encontrou outra porção de arte rupestre na Tanzânia Central. Os desenhos foram encontrados no Suaga Suaga Game Reserve, nas paredes da caverna que no mundo científico é chamado de Abrigo Amaki 4. De acordo com o chefe da equipe de pesquisa, as imagens têm várias centenas de anos. Não é possível determinar sua idade com mais precisão. Infelizmente, a pintura desbotada é a culpada. As imagens podem ter sido pintadas pelo povo Sandawi, que viveu nesses lugares. Claro, ninguém se surpreende com o fato de pinturas antigas nesses lugares. No entanto, há dúvidas sobre os motivos retratados. Em geral, a maioria das pinturas rupestres retratam animais que se parecem com guinus, búfalos e girafas. Mas os cientistas prestaram atenção especial a três figuras antropomórficas, com cabeças enormes e em corpos magros. Esse trio cabeçudo parece com aliens. O que é isso? Mais uma tentativa de capturar a chegada de uma civilização alien na Terra? Observando as características de seus representantes? Cubo de Salzburg Wolfsegg Iron, ou Cubo de Salzburg, são os nomes para um misterioso artefato. Foi chamado de Wolfsegg Iron porque o próprio carvão foi extraído na mina Wolfsegg e recebeu a denominação de Salzburgo, porque estava em um museu dessa cidade. Em novembro de 1885, um operário de uma fábrica quebrou um grande pedaço de linhita para jogar um entulho na fornalha. Dentro dele, ele descobriu acidentalmente um objeto de metal na forma de um paralelepípedo que tinha 67mm de altura, 62mm de largura e 47mm em sua parte mais grossa. No centro do objeto havia uma incisão profunda e precisa. O achado foi imediatamente enviado para um museu e começou a ser examinado. Um dos primeiros professores e engenheiros de Minas, Friedrich Adolf Goert, foi um dos primeiros a assumir a tarefa. Em uma reunião em 1886, afirmou que o objeto era feito de metal, mais precisamente de ferro, mas que o homem nada tinha a ver com sua origem. Eles optaram pela versão do meteorito, já que o achado tinha uma pequena porcentagem de níquel em sua composição e tinha a dureza do aço. Mais tarde, o artefato foi estudado com mais detalhes. Como resultado, descobriu-se que não contém níquel, o que significa que não poderia ser um meteorito. Em seguida, uma série de perguntas legítimas foram feitas, como o que é isso? Construções antigas Stonehenge na Inglaterra, a pirâmide do Sol no México, as linhas de Nazca no Peru e as pirâmides do Egito. Há muito para ver. Esses objetos são magníficos e cheios de segredos. A ideia de como as pessoas antigas poderiam construí-los apenas confunde a mente. Segundo alguns teóricos, não foram as pessoas que os construíram, mas os alienígenas, que desceram do céu até nós. Bem, se eles não os construíram, então eles definitivamente lideraram o processo de construção. Tomemos um dos mistérios do mundo antigo. As pirâmides egípcias, cuja verdadeira criação não pode ser explicada em detalhes nem mesmo pela ciência moderna. Assim, os teóricos vão ainda mais longe em seus julgamentos e dizem o seguinte. Os faraós, na verdade, eram híbridos entre alienígenas e humanos. O que faz algumas pessoas fazerem esse tipo de declaração? Existe alguma evidência ou é tudo conversa fiada e sem base? Para alguns, a questão de como as pirâmides foram construídas ainda está envolta em mistério. Não estou falando apenas do árduo trabalho de arrastar os blocos pelo chão e depois levantá-los, mas também da precisão absoluta na construção das pirâmides. Além disso, praticamente qualquer pessoa, não apenas os teóricos, deve se surpreender com o fato de que a pirâmide de Khufu é a estrutura mais precisamente alinhada de todas as estruturas existentes. Com um mínimo grau de imprecisão. Também há uma categoria de teóricos que argumenta que as pirâmides não foram construídas por aliens. Elas foram construídas pelos próprios egípcios? Não. Segundo a hipótese deles, antes dos egípcios antigos existia outra civilização desenvolvida na Terra, que passou seus conhecimentos aos egípcios. Antes de chegarmos aos híbridos de faraó, vamos examinar algumas das razões pelas quais certa parte das pessoas acredita que os aliens primeiro desceram a Terra. E civilizações antigas começaram a adorá-los como deuses. Vamos para a Ilha de Páscoa, onde estão as gigantescas cabeças de pedra dos Moai. Provavelmente elas foram igualmente difíceis de erguer. Há uma opinião de que os aliens também contribuíram nessa obra. E agora vamos para a Bolívia, onde está a Puma Punco, um complexo ritualístico megalítico de edifícios que pesa toneladas. E que também levanta muitas perguntas. Além disso, os blocos de pedra são combinados com muita precisão, o que significa que os construtores devem ter um conhecimento profundo de geometria e cantaria. Existem alguns lugares e estruturas marcantes em todo o mundo. Vamos voltar ao Egito. Vamos dar uma olhada no faraó Ankenaton, o pai do rei Tut. Tendo estudado os artefatos existentes que descreveram a aparência de Akenaton, alguns fizeram uma exposição interessante. Seus olhos eram alongados, seu crânio era alongado e a nuca estava consideravelmente puxada para trás, como se ele realmente não fosse daqui. Veja esse relevo onde o faraó Akenaton adora o disco solar. A divindade Aton. Se você não soubesse o que era, poderia pensar o que ele estava adorando algum tipo de aparato alienígena, como um disco voador? Talvez sim. E quanto ao formato de sua cabeça? Algumas pessoas gostariam de acreditar que isso veio do fato de que o faraó era, na verdade, um híbrido alienígena. No entanto, não há nenhuma evidência convincente para isso. É apenas especulação, ou melhor, fantasia. Enfim, ele realmente tinha uma cabeça dilatada? Se estudarmos civilizações antigas, poderemos descobrir que uma forma de crânio alongada de forma não natural era algo normal. Talvez esses crânios fossem um sinal de nobreza e pertencimento a uma classe privilegiada. O povo maia acreditava que era bonito, e os africanos confirmaram seu alto status social com esse formato de cabeça. Além disso, é bem provável que a cabeça deformada seja o resultado de uma mutação genética. E quanto a essa evidência potencial em favor dos faraós egípcios serem extraterrestres? Sabemos de um estudo genético que sugere que a linhagem dos faraós egípcios foi submetida a manipulações genéticas deliberadas por uma civilização extraterrestre. Supostamente mostrou que havia uma anomalia nos genes do faraó Akenaton. Em suma, ele parecia ser um portador de genes estranhos. Finalmente existe um texto antigo egípcio chamado Papilo Tulli. Os papiros que falam sobre eventos passados são de valor especial em geral. Mas o verdadeiro tesouro para os ufólogos é o Papiro Tulli. Em 1933, Alberto Tulli, diretor da filial egípcia do Museu do Vaticano estava passeando pelo mercado local no Cairo. Em um dos antiquários, ele encontrou um papiro em comum com hieróglifos. Ele não pôde comprá-lo por causa do alto preço, mas teve permissão para fazer uma cópia. Então, Tulli procurou um especialista para uma tradução. Acontece que o papiro falava de um círculo de fogo aparecendo no céu, brilhando mais forte do que o sol e assim por diante. Soa como um relatório de avistamento alienígena, né? Quão autênticas são as informações do papiro? E o papiro era autêntico em si? Afinal, os cientistas só podiam olhar as cópias. Não era o original em si, mas o fato é que o papiro original, junto com a loja, havia desaparecido misteriosamente. E quando Tulli faleceu, as cópias também desapareceram misteriosamente. Em geral, a história é duvidosa, mas é possível que seja verdade. Como você pode ver, os faraós egípcios podem muito bem ter sido aliens, embora ainda não haja prova 100% sobre esse ponto. Mas há evidências e teorias de que os alienígenas estiveram na Terra e influenciaram outras culturas e regiões. Fique ligado para aprender sobre essas teorias e outros fatos interessantes sobre aliens. Povo Dogon No sudeste do Mali existe um povo chamado Dogon. É incrível, mas existe incompleto isolamento do mundo exterior. Por milhares de anos, esse povo de geração em geração passou conhecimentos astronômicos antigos, enquanto a ciência estava apenas fazendo suposições sobre eles na época. Os Dogon acreditavam nas coisas, todas elas fatos científicos. Por exemplo, eles acreditavam desde os tempos antigos que os planetas giram em torno do Sol. Que a Terra e os outros planetas giram em torno de seus eixos. Que Saturno tem anéis e Júpiter tem quatro grandes satélites. Finalmente eles sabiam e acreditavam que existia a estrela Sirius, que na verdade era uma estrela dupla. Sua estrela companheira não é visível a olho nu e gira em torno da Sirius principal. E sim, tudo isso foi posteriormente confirmado pelos astrônomos. Saber como os planetas giram não requer tecnologia avançada. No entanto, seria necessário um conhecimento muito mais avançado para saber sobre os anéis de Saturno e os satélites de Júpiter. Mas ninguém, até o final do século 19, sequer adivinhou sobre a existência de Sirius. No entanto, o povo Dogon sempre soube disso. Essa é uma antiga cidade da Bolívia. Mais uma vez vemos blocos de pedras maciços pesando dezenas de toneladas. Permanece um mistério como os habitantes de Chuanacu moveram essas pedras. Alguns especulam que as pedras foram arrastadas por troncos, mas outros acreditam que podem ter sido ajudados por alienígenas usando técnicas de antigravidade. Além disso, de acordo com algumas informações, crânios alongados já foram encontrados nesse local. Mais uma vez voltamos à questão. Essas formas geralmente incomuns de cabeças humanas têm algo a ver com alienígenas? Isso pode ser explicado? Talvez o principal mistério dessa cidade esteja nas ferramentas que os humanos usaram para obter tais estruturas de pedras de precisão. Por exemplo, existem estruturas em forma de H, que são interligadas de uma forma intrincada que não requer absolutamente nenhuma argamassa. Junto ao Portal do Sol existe uma parede decorada com cabeças. Talvez sejam imagens dos próprios representantes de uma civilização alienígena que visitou a área. Quem sabe? O Complexo da Pirâmide de Gizé Mais uma vez voltamos às pirâmides, que não nos deixam ir embora. As três pirâmides do Complexo da Pirâmide de Gizé foram construídas no Egito, entre 2560 e 2490 a.C., como tumbas para os faraós, e destinavam-se a venerar os deuses. A primeira e maior pirâmide, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé ou Pirâmide de Cufu, foi construída por volta de 2540 a.C., para o faraó Cheops ou Cufu. A pirâmide tinha, originalmente, cerca de 146 metros de altura. O comprimento da base era de 230 metros, e as colunas laterais eram o mesmo. Os ângulos na base da pirâmide são quase perfeitos em 90 graus. Em suma, tudo isso mostra que os antigos egípcios tinham um alto conhecimento de matemática. No entanto, essas coisas novamente nos fazem perguntar. Quem lhe deu esse conhecimento, e como eles ergueram uma estrutura tão incrível? Alguém os ajudou? E se então foram aliens, cujos gênios foram encontrados em um dos faraós? Por hoje é só, dê um like nesse vídeo se você assistiu até o final, e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!